Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Silvana Chimenez e está começando mais um programa Mulheres no Parlamento. A Assembleia Legislativa, através da Procuradoria Especial da Mulher, realizou no último dia 29 de novembro o primeiro encontro estadual Mulheres na Política, com a participação de deputadas, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras e líderes comunitárias. No final do encontro, foi assinado um termo de cooperação técnica com as câmaras municipais do Ceará para implantação das procuradorias municipais. O programa Mulheres do Parlamento acompanhou de perto o evento e traz os detalhes e o que pensam as mulheres que estão na política. Teremos ainda a participação das deputadas Augusta Brito, Procuradora Especial da Mulher, e das subprocuradoras adjuntas Aderlânia Noronha e Érica Amorim. Da vereadora e presidente da UVC Mulher, Kate N. Meira. Da secretária de Proteção Social, Socorro França. Da secretária de Políticas Públicas para Mulheres do Estado, Denise Aguiar. Da presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo, ex-deputada Meire Costa Lima. E da vice-presidente, Adriana Pedrosa. Teremos também a participação da prefeita de Quiterianópolis, Priscila Barreto. Da vereadora Lúcia Melo, presidente da Procuradoria Especial de Camusim. O primeiro encontro das mulheres na política contou ainda com a participação das deputadas federais Marília Raiz, de Pernambuco, que aprovou o projeto de lei da pobreza menstrual. Da deputada Isa Pena, de São Paulo, vítima de crime de importunação sexual no plenário da Câmara dos Deputados. E da ex-deputada estadual e federal pelo Estado do Rio Grande do Sul, Manuela Dávida. Bem como da vereadora de Limoeiro do Norte, Micheliane Alves, que debateram sobre a violência política contra a mulher. Não saia daí, nós voltamos em instantes. A baixa representatividade das mulheres, tanto no executivo quanto no legislativo, os tabus e mitos advindos do machismo estrutural, suas causas e consequências, foram motivo para a formatação do primeiro encontro de mulheres na política e da criação do movimento das mulheres municipalistas, por reconhecimento em mais espaços na política. Você sabe qual é a representação feminina política no Estado do Ceará? Então, acompanhe aí na tela. No legislativo, temos uma deputada federal para 21 vagas. No legislativo estadual, cinco deputadas para 46 vagas. No legislativo municipal, 405 vereadoras para 2.350 vagas. No executivo, uma vice-governadora, 31 prefeitas para 184 vagas. Os debates do primeiro encontro estadual de mulheres na política foram concentrados em cinco temas. Participação na mulher na política, desafios e perspectivas, violência contra a mulher, pobreza menstrual, cota de gêneros e raciais nas eleições de 2022 e marketing político para as mulheres. No final, foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa e 18 câmaras municipais. A deputada Augusta Brito, procuradora especial da mulher na Assembleia, fala dos objetivos do encontro. Precisamos cada vez mais estarmos aí unidas e fortalecidas. E nós achamos muito importante e necessário, especialmente por esse momento que a gente vem passando agora, fazer esse primeiro encontro de mulheres na política. Aqui nós vamos trazer alguns temas bem atuais, que estão aí na mídia, mas que já vem aí realmente acontecendo durante toda a nossa vida, e que seja com violência política contra nós mulheres, quando a gente está aí querendo ser candidata, desde a candidatura até realmente de fato ser eleita e dentro dos seus mandatos, todo tipo de violência que a gente vem sofrendo. É um principal ponto, eu acredito, que fez com que nós estivéssemos aqui unidas hoje, foi discutir as dificuldades que, pelo que a gente viu de vários relatos que a gente esteve conversando, não é diferente, acontece com cada uma, que seja a mulher que é prefeita do interior, vereadora, as deputadas em si. Então nós vamos aí fazer toda uma discussão dessa temática e de algumas ações, como a pobreza menstrual, nós vamos também conversar sobre a questão do que mudou na lei em relação a cotas e gênero, é a questão racial também, a gente vai ser pautada aqui. Então são temas que são necessários que a gente seja falado e importantes para que a gente debate, discuta e troque ideias aqui nesse momento de hoje. A secretária de Proteção Social, Socorro França, que participou da abertura, fala sobre a importância do evento e do sonho de transformar o desenvolvimento humano. Eu queria inicialmente dizer da minha grande felicidade em viver e respirar o Estado Democrático de Direito, que a partir de uma procuradoria criou as mulheres na política. Entenda que o papel da mulher também é na política, portanto eu queria encorajar vocês como uma pessoa mais velha, que já passou do tempo, mas que continua morejando, que continua lutando. Eu queria transferir isso para vocês, dizer a cada uma que todas têm competência, todas têm um sonho e o sonho é a transformação, é o desenvolvimento humano. Não vamos perder isso, gente, mas não perca a esperança e a fé de que é realmente fazendo aquilo que vem dos nossos sonhos e que a gente consegue alcançar um Brasil melhor. Eu tenho certeza que nós teremos um Brasil melhor, não só porque somos mulheres, mas porque nós despertamos para que nós possamos efetivamente comandar, por que não dizer, no comando de muitas políticas desse Brasil. A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Governo do Estado, Denise Aguiar, destaca o papel da mulher na sociedade e fala dos resultados da 5ª Conferência Estadual das Mulheres. É muito importante que as mulheres ocupem espaços de poder, porque para você fazer legislações e defesas de gênero, especialmente na defesa da mulher, é importante você ter sentido, inclusive, algumas dificuldades, como mulher e entender, para poder ter mais legitimidade nesses espaços de poder. Nós tivemos uma adesão de 93 municípios, fora Fortaleza, na política para participar com delegações, onde quase 600 delegadas entre suplentes e titulares participaram virtualmente pela questão do interior no segundo dia, que foram nos dois dias, na verdade, 25 e 26, mas com as votações, com os eixos, com as temáticas. E foi um momento também de demonstrar o quanto o Ceará tem uma preocupação com o feminicídio, com a violência doméstica e familiar e deixar um legado de ter um plano estadual, que antes não existia, porque não existia a secretaria, existia uma coordenadoria, marca uma diferença grande. O primeiro plano estadual, com participação de quem? dos munícipes, das mulheres eleitas nos conselhos municipais para participar. E um momento desafiante, um momento da Covid. Então, na verdade, acho que o Ceará foi o único do Brasil que fez um evento híbrido com essa participação. A deputada Aderlânia Noronha, sobreprocuradora da mulher na Assembleia, participou como mediadora do painel sobre a participação da mulher da política no interior, desafios e perspectivas, e destacou os projetos que apresentou na casa. A participação feminina na vida pública ainda é muito tímida, muito pequena. De 46 deputados que nós temos hoje no estado do Ceará, apenas 5 mulheres estão hoje ocupando uma vaga, uma cadeira na Assembleia Legislativa. E eu acho que essa participação poderia ser bem maior. Nós, mulheres, representamos 52% da população. A população feminina é um pouco maior do que a população masculina. Então, eu acho que poderia sim ter mais representantes, representantes mulheres, representantes femininas, aqui nessa casa, defendendo assuntos de interesse das mulheres, apresentando projetos que possam melhorar a qualidade de vida das mulheres, porque eu acredito que é através da vida pública que você pode mudar a qualidade de vida das pessoas. E, como por exemplo, na Câmara Federal, de 513 deputados que estão representando o nosso país, representando essa federação, apenas, nós temos lá apenas 77 mulheres na Câmara Federal, que isso só representa 16%. Então, eu acho que as mulheres ainda precisam se encorajar mais e a gente pode ainda ter uma participação bem maior, bem mais efetiva. A deputada Érica Amorim, subprocuradora da mulher, foi uma das mediadoras do encontro e lamentou a baixa representatividade feminina. Eu considero que momentos como esse, de se estabelecer encontros, de se reforçar a importância, e se colocar a mulher na pauta do debate. As mulheres que tiveram essa trajetória, no caso, eu estive primeira dama de um município, um município grande, mas que tem características também de municípios menores, que a gente, em meio à caminhada, percebe as questões de preconceito ainda da sociedade. Muitas vezes, ter o olhar com a mulher ainda, de que é cuidadora, de que ela é do lar, e que esse espaço não deve ser ocupado por elas, e que nós, mulheres, muitas vezes sofremos de pares nossos, o olhar, que às vezes julga e diz, olha, como é que abandona o filho e vai para essa loucura, e como é que faz isso, e como é que... Enfim, nós muitas vezes nos questionamos, mas nós precisamos trazer o olhar e dar visibilidade aos feitos, a mulheres, e estudos, por exemplo, que já demonstram que a atuação de mulheres em gestões têm sido muito mais efetivas em programas de saúde, de saneamento básico, de questões relacionadas à educação, que têm tido um avanço superior, inclusive. Então, assim, é importante trazer a mulher para o centro do debate, discutir que, sim, nós sofremos ainda o preconceito, o desafio com relação aos partidos políticos. Nós temos, por exemplo, pouquíssimas mulheres na presidência de partidos. A nível nacional, a gente percebe que os homens ainda estão detentores desses espaços de poder, de decisão, embora muitas mulheres estejam ali ladeando junto. É importante perceber o compromisso, o comprometimento da mulher no que ela se propõe, e essa vontade de realizar, de mudar as realidades, de diminuir as desigualdades, isso é muito nosso. E a gente sabe que nós vivemos ainda um país muito desigual, um Ceará que também sofre muitas questões. A gente precisa desse olhar, dessa sensibilidade, mas também desse compromisso da mulher. A ex-deputada Meire Costa Lima, presidente de honra do Movimento das Mulheres do Legislativo cearense, acha que é necessário ampliar a participação da mulher na política. Eu vejo, assim, com muito otimismo, com muita alegria, as mulheres. Nós já avançamos muito na política, mas nós temos que avançar ainda muito mais. É por isso que hoje nós estamos aqui nesse seminário, para trazer as nossas ideias, para debatermos e procurar soluções para as políticas públicas, para as mulheres do nosso Estado e de todo o país. Então, vejo com muita felicidade estarmos todas hoje aqui para fazer esse seminário e daqui trocar ideias, as vereadoras, as mulheres que estiverem vindo de outros municípios, para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse elo. A prefeita de Quiterianópolis, doutora Priscila Barreto, que é médica, falou da experiência de seu primeiro mandato. O mês de novembro é um mês em alusão à conscientização da violência contra a mulher. Durante todo o mês foram desenvolvidas atividades, inclusive na última sexta-feira, junto à Prece, junto à CNM, nós lançamos aqui no Estado do Ceará o movimento de mulheres municipalistas. Esse movimento tem a intenção de integrar todas essas mulheres, sejam elas prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras ou ativistas. Eu estou à frente desse movimento aqui no Ceará e estamos encabeçando essa luta. Já hoje aqui na Assembleia estamos participando também desse momento, que é um momento de discussão a respeito das políticas públicas para as mulheres através dessa representatividade. Mas o nosso desafio é esse, é dia a dia mostrar que nós somos capazes e que nós estamos no lugar de liderança que foi conquistado por nós. Você está assistindo ao programa Mulheres no Parlamento. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em instantes. Dedicação, perseverança, chame como quiser. Coragem. Temos muita. E competência também. Para lutar por todas nós. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Precisamos ser representadas e temos tudo para criar políticas públicas mais justas. E isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Estamos de volta com mais informações sobre o primeiro encontro estadual de mulheres na política, promovido pela Assembleia Legislativa através da Procuradoria Especial da Mulher. No painel sobre violência política contra a mulher, a mediadora foi a deputada estadual Augusta Brito, que teve como convidadas especiais Manuela Dávila, ex-deputada federal pelo Estado do Rio Grande do Sul, jornalista e autora de vários livros. E ainda a deputada estadual pelo Estado de São Paulo, Isa Pena, que sofreu importunação sexual no plenário da Câmara Federal. Bem como da vereadora de Limoeiro do Norte, Michele Anne Alves, que sofreu violência política na Câmara. Eu quero parabenizar a Assembleia de Ceará na figura da deputada Augusta, que cordeira a Procuradoria da Mulher e esse conjunto de parcerias com Câmara de Vereadores. Por quê? Porque esses espaços são espaços para acolher os debates relacionados às cidades e ao Estado. É impossível pensar a política ou as políticas necessárias para a transformação social se nós não tivermos mulheres envolvidas na construção de soluções. Na verdade, a política de cotas, não só o número de parlamentares, mas o financiamento vinculado ao preenchimento de vagas foi uma revolução. Nós temos hoje mais parlamentares, quase o dobro de parlamentares do que tínhamos na eleição antes de vigir essa relação entre financiamento e presença nas chapas. Ocorre que, mesmo com ela, nós não temos garantida a presença das mulheres ainda no parlamento. Então, o que nós temos que mensurar é como avançar nessa participação. Muitos avaliam que fixar um percentual é melhor, é um espaço de menos risco. Outros tantos avaliam que, com o financiamento, nós seremos capazes de alcançar. A única coisa que eu tenho certeza é que, sem essas políticas, nós levaríamos mais de 100 anos para ter uma condição de equidade no parlamento brasileiro. A importunação sexual é uma lei, um tipo penal, que precisa ser melhorado, porque hoje nós já temos condutas como, por exemplo, o assédio nos transportes públicos, o assédio nos espaços de trabalho, o assédio nos espaços privados de casa. que poderiam estar melhor tipificados para melhor proteger as mulheres, como, por exemplo, ameaças virtuais com conteúdo sexual, enfim. Então, há muita coisa para fazer nessa área. Porém, a lei de importunação sexual já foi um avanço, ainda que ela tenha sido criada sem muita especificação de conduta. A lei de importunação sexual, ela protege as mulheres daquilo que nós sabemos que é uma violência sexual e não estava dito em lugar nenhum. Mas nós sabemos, sim, o impacto que tem na nossa vida quando uma pessoa nos assedia, uma mulher, uma criança que é assediada, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa, ela nunca mais vai viver sem essa história. Nós precisamos construir um Brasil em que as meninas, os meninos e as mulheres não passem por isso. É preciso falar em violência política de gênero. Por quê? Quando a gente fala sobre política, a gente está falando da disputa de poder. Portanto, a violência política de gênero é uma estratégia para nos impedir de estar nesses espaços, para nos desestabilizar quando nós estamos nesses espaços. Então, é por isso que é importante dar nome, violência política de gênero. Gravem esse nome, porque esse nome ainda será no Brasil algo muito reconhecido e, de preferência, legislado. E quando a gente fala violência política de gênero, a gente não está só falando sobre a violência que acontece nos espaços do parlamento. Porque a violência política de gênero tem a ver com o preço do pão, tem a ver com a fila da creche que nunca se esgota. E isso causa o quê? Isso exclui as mulheres das discussões públicas da sociedade. Porque não se tem a consciência de dividir as responsabilidades dos cuidados, seja com as crianças, seja com os idosos, seja com as pessoas que estão doentes. Geralmente, 99% dos casos são as mulheres as responsáveis. Então, quando a gente fala na criação das procuradorias, isso é um avanço tremendo, porque a gente precisa capilarizar, a gente precisa entrar no cotidiano das pessoas, a gente precisa construir um feminismo que seja popular. E um feminismo não é nada contra os homens, isso é uma mentira. O feminismo é por igualdade, por respeito, por igualdade dentro da nossa pluralidade. O painel sobre cotas de gêneros e raças nas eleições de 2022 foi coordenado pela advogada e coordenadora da Procuradoria da Mulher na Assembleia, Raquel Andrade, e teve como convidadas a co-vereadora pelo mandato coletivo Nossa Casa, Luiz e Santana, do PSOL, que apresentou uma iniciativa inovadora, o modelo de mandato coletivo, na Câmara de Fortaleza. Participou ainda a desembargadora Camille Castro, juíza titular e ouvidora do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. A presidente da UVC Mulher e presidente da Câmara Municipal de Fortim, Keitiene Meira, destaca a importância do encontro e da criação das procuradorias municipais. É com esse sentimento de que a gente precisa ocupar esses espaços que eu acho que as mulheres têm que fortalecer esse ingresso na política. A nossa representatividade ainda é muito pequena, ainda é muito tímida. As mulheres ainda têm receio de ocupar esses espaços. A mulher ainda é muito incumbida das atribuições do lar, da responsabilidade com o filho, com famílias e trabalho, porque a grande maioria das mulheres tem um trabalho extra, o trabalho do lar, que não desmerece nenhuma mulher e que é tão árduo quanto ter a dupla jornada. Enfim, para a gente é muito mais complicado que para o homem. Mas essas barreiras precisam ser vencidas e há um momento como hoje, que a gente tem o primeiro encontro estadual de mulheres na política do Estado do Ceará, que a gente busca esse fortalecimento, passar para as mulheres que estão vereadoras, que estão no legislativo, uma forma de se qualificar e levar o seu mandato, muito mais ações voltadas para o público feminino e aquelas que estão fora da política, que a gente possa inspirá-las a entrar na política, a representar outras mulheres e assim é uma rede. Isso acaba sendo uma rede de chamada para que nós ocupemos esses espaços. A vereadora Lúcia Belo, procuradora especial da mulher no município de Camusim, disse que essa procuradoria é mais um serviço à disposição das mulheres naquela cidade. A criação da procuradoria especial na Câmara foi um desafio para mim, mais uma ação, que sempre eu estou à frente da luta das mulheres. A minha bandeira, desde o meu primeiro mandato, foi cuidar especialmente das mulheres, onde nós iniciamos a campanha do Outubro Rosa, desde 2013, quando a prefeita Mônica estava à frente da gestão. E ela deu todo o apoio, instalando o mamógrafo, onde nós salvamos vidas. E hoje a procuradoria da mulher só vai fortalecer já o trabalho e ampliar a rede de proteção às mulheres no município de Camusim, que nós temos o CRAS, o CREAS, o Conselho da Mulher. Então, essa ação na Câmara nos ajuda a atender mais mulheres contra a agressão, essa violência doméstica é uma coisa, nessa pandemia foi muito presente, e a gente está lá para acompanhar, encaminhar, um serviço que já existe no nosso município. Bem, chegamos ao final de mais um programa Mulheres no Parlamento. Como dissemos, aqui a mulher tem vez e voz. Esse programa foi especial sobre o primeiro encontro estadual de mulheres na política. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E Ele vai permitir. Vem, todas tão belas, tão belas. Oh mãe, oh mãe, oh mãe, nossa mãe, abre o teu colo generoso. Parir, gerar, criar e provar nosso destino valoroso. São donas de casa... e aí ... Obrigado.